E aí, meninos? Voltei com mais um vídeo da série Vício Todo Dia. Todos os dias, às 19h, agora em setembro, um novo vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu trago um tour por essa loja maravilhosa, que é a Mirelli Cosméticos, lá do Braz. Que tem maquiagens a preços muito bons, gente. E tem muita variedade de coisas por lá. Então, tem aí bases de R$5,00, de R$4,99. Tem batons de R$2,00. Tem delineador de R$3,00. Acompanhe tudo aí certinho no vídeo. E não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Espero que vocês gostem. Até amanhã. Um super beijo. Fiquem com o vídeo. 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 Fiquem com Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto